Fala, pessoal. Beleza? Bom? Passando aqui para comunicar da comunidade de análise de dados. Então, aqui a ideia é mostrar como vai ser essa comunidade. Mas, primeiro, eu vou falar um pouco de como surgiu a comunidade. Já há algum tempo atrás, mais ou menos uns 4, 5 anos, muitas pessoas falavam assim, Alex, porque você não cria um curso online ali que você mostre desde o zero a criação de um banco de dados, passando por todas as etapas de modelagem, criação do banco, visualização. Na época, era até visualização. E isso ficou na minha cabeça ali. É uma boa ideia. E eles comentavam assim, da questão de não encontrar custos disponíveis que tivessem esse nível de detalhamento. Como seria na verdade, na real, ali no dia a dia. Sempre os cursos eram mais voltados a uma base específica. Pega de um lugar, coloca no outro, mais ferramenta, usa ferramenta. E eles queriam algo mais do dia a dia. Um passo a passo de como é que funciona todo um processo de um banco de dados. Claro que não tão aprofundado, porque isso é uma questão de faculdade, mas que mostrasse isso, pelo menos ali para ter essa ideia. E já dali já consegui fazer um banco de dados. Então, isso ficou muito na minha cabeça na época. Eu pensei em criar e acabei, devido a várias circunstâncias, não criando na época. E esse pedido veio sempre acontecendo, né? E intensificou bastante aqui durante a pandemia e esse ano agora, de mais pessoas perguntando a mesma coisa. Então, é. Pessoal, eu não encontro... Alex, eu não encontro cursos mais direcionados à análise. Até encontro alguns, mas... Ou não atende o que ele precisa, ou não é do jeito que ele queria ali desde o zero, né? Então, pensando nisso, desde aquela época, né? Isso ficou mais forte agora, então, eu resolvi criar a comunidade de análise de dados. E como é, né? Como é a comunidade? O que a gente vai ver aqui na comunidade? Vamos falar sobre habilidades comportamentais. Então, isso aqui vai ser um ponto que eu vou bater bastante, que, no meu ver, é uma das principais skills ali de um analista, né? Seja um analista, seja um cientista, seja qualquer profissão. Então, a gente vai tocar bastante nesse assunto aqui. Levantamento de requisitos. Isso é um ponto que foi sempre me solicitado, né? Ah, como é que eu faço levantamento de requisitos? Como é que eu começo um banco de dados do zero, né? Então, aqui a gente vai ter um case de uso. A gente vai começar com a ideia do cliente. Então, o cliente vai nos passar uma ideia, uma necessidade. E a gente vai, a partir dessa necessidade, montar o banco do zero. E para montar o banco, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esses requisitos. Vamos montar um modelo de entidade de relacionamento. Vamos montar um modelo lógico, né? Com base no modelo de entidade de relacionamento. Vamos ter uma visão geral ali do banco de dados. No caso, a gente vai usar a ferramenta aqui, o SQL Server, porque o SQL Server, porque ele é um dos bancos mais utilizados aí no mercado. Poderia ser qualquer banco. Poderia ser o MySQL, Postgres, etc. Eu escolhi o MySQL por ser um banco muito utilizado aí no mercado. E vamos, a partir dos modelos, né? Vamos criar um modelo físico lá no SQL Server. Então, essa aqui vai ser a nossa primeira entrega para o cliente. montar, vamos desentender as especificações. Vamos montar os modelos e vamos montar o banco. E vamos entregar para o cliente, né? Aqui vão ser as consultas que a gente vai também fazer. Aqui são exemplos de duas, né? Mas vão ser várias consultas. Então, aqui são as principais consultas do dia a dia do analista. que a gente vai aprender aqui no curso, né? Quais são os comandos ali necessários para ter em mente para você ser um analista, né? Por exemplo. Beleza? E vamos fazer isso aí. Vai ser a nossa primeira entrega para o cliente. Então, vamos entregar um banco de dados para ele, que vai ser o RPD. Além de falar de boas práticas, né? E etc. E o segundo projeto vai ser um BI. O cliente vai necessitar, a partir daquele banco de dados que a gente criou, ele vai fazer novas especificações. Então, vão ter novas reuniões de especificações ali que ele vai pedir, mas agora relacionada à BI. As necessidades dele relacionadas à BI, a negócio. O que eles precisam visualizar ali no caso que a gente vai utilizar o Power BI? O que eles vão precisar visualizar ali no Power BI para atender alguns setores da empresa? Então, a gente vai falar sobre BI, vamos entender ali o que é BI, o que não é BI, quais são as etapas do BI, e que BI não é só visualização de dados, BI é muito além disso. Vamos montar o nosso Data Warehouse. Então, vamos entender com o cliente, vamos montar o Data Warehouse. Então, para isso, também vai ter uma aula lá explicando o que é um Data Warehouse, quais são as etapas do Data Warehouse, bem detalhado, sei fato, dimensão, e todas as siglas ali, vamos dizer assim, da parte de Data Warehouse. Slice, Dice, Drill Draw, Drill Up, Roll Up, desculpa, os tipos de modelagem, Estrela, Snowflake. Então, vamos ter tudo isso aí em aulas detalhando, e depois a gente vai montar o nosso Data Warehouse com base no entendimento do negócio que a gente teve, que o cliente passou, e vamos montar o nosso Data Warehouse em cima do banco de dados que a gente criou anteriormente, para ele lá do ERP. Então, a gente vai fazer a modelagem multidimensional, e depois que a gente fizer o nosso DW, fizer essa modelagem multidimensional, criou o nosso DW, criou as nossas fatos de dimensão. Nossa FATO e dimensões. Vamos fazer análise exploratória desses dados, utilizando Power BI, utilizando Python também. Então, vamos entender como são aqueles dados, anomalias, valores faltantes, possíveis padrões e etc. Depois que a gente fez isso, entender o dado, tudo direitinho ali, montou o DW, entender o dado, entender como é que está. Eu vou explicar o porquê a análise exploratória de dados antes da visualização. Lá eu explico direitinho isso, o porquê. E depois a gente vai fazer a visualização de dados, utilizando, como eu já falei, o Power BI. Por que o Power BI? Porque é uma ferramenta líder de mercado, por isso eu vou usar ele nessa primeira, vamos dizer assim, nessa primeira, nesse primeiro momento. E depois a gente vai usar também Tablo para ver essa Data Warehouse. Vamos usar o Google Data Studio também para ver e outras ferramentas que vier. Então, a ideia da comunidade é essa. A gente vai usar o Power BI, mas depois a gente vai ter algumas aulas mostrando, assim é que eu faço lá no Tablo, é assim que eu faço no Google Data Studio. E qualquer outra ferramenta que vocês, membros da comunidade, vierem a solicitar, ou se alguém quer apresentar, quem trabalha com alguma ferramenta, quiser apresentar, vai ficar à vontade, que é uma comunidade, e pelo nome já diz, a comunidade é bem colaborativa. Beleza? Então, aqui vai ser alguns entregáveis que a gente vai fazer ali, uns dashboards de venda. Isso aqui é só um exemplo dos dashboards que o cliente pediu, como eu falei, o segundo projeto lá. Então, vai ter de venda, vai ter de produtos, vai ter de outros também, de vendedor, vai ter de RH. Então, vai ser bem bacana aí os dashboards. Vamos ter alguns casos de uso. Então, esse docente escolar vai ter um caso de uso durante o curso, é uma surpresa, que vocês já podem, aí quem está montando um portfólio de serviços, já pode utilizar esse docenso para ser o seu primeiro trabalho, ali no seu portfólio, se você não tem ainda, ou você adiciona mais esse trabalho no seu portfólio. Vou mostrar também um que eu fiz na época com o Covid, eu posso passar para vocês, para vocês terem como exemplo, se vocês gostarem. Então, isso aí vai ficar bem à vontade. Vamos comentar sobre análise de dados, como é ali o dia a dia do analista de dados, qual é esse fluxo, qual é o fluxo ali utilizado, pelo menos por mim, e eu vejo isso como uma boa prática. Então, eu vou passar essa técnica para vocês. Eu uso essa ferramenta, então lá na aula eu vou explicar sobre ela. Vamos falar um pouco sobre machine learning, não é o intuito, mas a gente vai falar também sobre machine learning aqui nesse curso. Nesse caso aqui, nesse projeto, a gente entregou o banco, depois a gente entregou o DW, e isso tudo solicitado pelo cliente, a gente entendendo requisitos do cliente. Aqui a gente vai fazer algo diferente, a gente vai propor, como se a gente fosse propor para o cliente, olha o cliente, vocês podem utilizar machine learning em determinada situação, e é isso que a gente vai fazer aqui no curso. Beleza? Para simular todas as fases ali de um analista mesmo, como é o dia a dia do analista. Ele também propõe soluções. Você não só recebe demandas, você também oferece serviços. Beleza, aí tu pergunta, é isso? Isso. Isso é o começo. E a ideia é o quê? É ter um conteúdo vivo, com novas aulas, quinzenalmente ali. Então, essas aulas quinzenalmente, a ideia, ou ela ser ao vivo, ou ser gravada. Isso aí eu vou decidir ali durante as semanas que vão, depois ali de iniciar o curso, as semanas que vão seguindo, se a gente coloca essas aulas quinzenais ao vivo, ou gravados. Beleza? Mas provavelmente vão ser gravadas. Certo? Então, aqui já tem algumas no radar aí para ser as próximas aulas já do curso, que seria, por exemplo, mercado de trabalho, portfólio de serviços. Vamos falar um pouco como é que está o mercado, como é que cria um portfólio, como é que eu posso, vamos dizer assim, melhorar meu LinkedIn para ser mais atrativo para as empresas. Consultas SQL em JSON, visualização de dados, o que fazer, o que não fazer. esses são assuntos que já estão no radar para a gente colocar nessas aulas quinzenais. Beleza? Tabo público, Google Data Studio, levantamento de requisitos, algumas técnicas, etc. E também, ainda em conteúdo vivo, esse aqui seria os encontros ao vivo. Seriam mensais os encontros ao vivo, esses são certeza mensalmente. a gente alinha ali durante as primeiras aulas. Quando for entrando os membros, a gente vai alinhar qual vai ser a melhor data ali, o começo do mês, final do mês, no meio do mês, como é que vai ser. Mas provavelmente serão, por exemplo, o primeiro sábado do mês. Isso aí a gente pode, é bem flexível, a gente pode mudar. Mas vai ter uma aula ao vivo durante o mês. essa aula pode ser aula de dúvidas, aula de mesa redonda, aula com palestrantes, pessoa ali convidada, palestras com convidados. Por exemplo, pretendo ter uma palestra aqui de estatística, uma de Python para análise de dados financeiros. Então, seria convidar pessoas do mercado para falar sobre isso. Entende? Então, a ideia é trazer pessoas de fora aí do mercado para poder falar para a gente aqui e essas aulas ficam gravadas. vai ter discussões, provavelmente algumas aulas dessa, vamos discutir sobre levantamento de requisitos. Então, vai entrar lá, vai ter discussões sobre levantamento de requisitos, discussões sobre documentação, sobre melhores práticas, sobre algum assunto que a galera está com mais dúvidas ali na comunidade. Então, vamos ter aulas específicas para isso. Beleza? Então, era isso, pessoal, a questão da comunidade. não falei quem sou, mas o meu nome é Alex Souza, eu tenho mais de 15 anos aí trabalhando com dados. Tenho um mestrado em inteligência artificial, mais especificamente ali utilizando linguagem de processamento natural. Hoje, eu trabalho como analista de dados, eu sou especialista em análise de dados e evangelista também na empresa que eu atuo. Atuo também como professor, então ministro de algumas disciplinas de pós-graduação nessa parte mais voltada à análise de negócios e também de banco de dados e também ajuda ali a pessoas alavancarem suas carreiras. Então, tem algumas pessoas que estão sendo mentoradas por mim e essas pessoas aí estão ingressando no mercado, então isso também fez com que foi um dos incentivos a mais para sair à comunidade. então a ideia aqui é ter mais gente e trazer mais gente para essa área tão requisitada hoje em dia. Então, a ideia é formar novas pessoas, é atualizar conhecimento de outras pessoas, é ter pessoas aqui que ajudem as outras também, ter pessoas experientes aqui que consigam passar conhecimento, então aqui é, não vai ser só eu falando aqui, vai ter outras pessoas também, outros membros falando, outras pessoas de fora falando, então é bem colaborativo. Então, aqui fica o convite, vamos fazer parte da comunidade, aqui você vai encontrar tudo isso que eu comentei, habilidades, negócio, empatia, pensamento crítico, adaptabilidade, networking, questão de colaboração, documentação, requisitos, modelagem, diagramas ali, identidade, relacionamento, banco de dados, tabelas, SQL, SQL server, que vai ser o banco que a gente vai utilizar, BI em DW, quatro dimensão, prototipação, visualização, Power BI, Tableau, Google Data Studio, BI é um conceito, análise por ação de dados, e por aí vai, estatística, Python, machine learning, questão de muitos ferramentos, então aqui a gente não vai se apegar a uma ferramenta, a gente vai usar a ferramenta que atender nossos requisitos, as nossas demandas, melhores práticas, portfólio de serviço, convidados no mercado, palestras, mesa redonda, mercado de trabalho, vamos ter aulas de tirar dúvidas, vamos ter dicas, vamos ter dicas de cloud, um banco de dados lá na cloud, vamos, sei lá, a questão do JSON, consultar JSON, isso também acontece muito no mercado, novidades de ferramentas, novidades no mercado, novidades na área de dados, grupo exclusivo do WhatsApp, então lá vai ser, a maior fonte de tirar dúvidas vai ser lá, as dúvidas que tiver mais recorrente lá, a gente vai tirar, montar uma aula dessa de mensagem de tirar dúvida, ou algum assunto que for levantado lá, eu queria aprender sobre tal coisa, isso pode se tornar uma aula quinzenal, e essa aula quinzenal pode ser gravada ou pode ser ao vivo, aí depende do conteúdo dessa aula, beleza? Discord, então Discord aqui tem uma serice, porque vai ser um Discord já que a gente tem na comunidade de profissionais de dados e inteligência aqui do Estado, que virou do Brasil, que já tem vários profissionais lá, então é uma ampla comunidade para divulgação de links, de dicas, etc. Então vocês vão ter acesso a essa plataforma também. Conteúdo vivo, eu vejo que esse é o mais importante, e o diferencial, que vai ter conteúdo vivo e vai ser conforme necessidade, né? Claro que, por exemplo, ninguém sugeriu nada, a gente vai ter assuntos novos, sempre, mas se alguém quiser algum assunto, pode colocar lá e a gente se programa para falar sobre aquele assunto, ou acha alguém para falar daquele assunto. Tem a questão dos sete dias, vocês podem entrar na comunidade, não gostou, tem sete dias aí para ter o ressarcimento ali, sem nenhum ônus. E muito mais, isso aí é só o que veio na cabeça, então, queria contar com vocês aí, e fico à disposição, quem tiver interesse será muito bem-vindo, vai ser uma comunidade, como eu disse, bem participativa, colaborativa, vai ter muitos assuntos e a ideia é fazer a comunidade aí de análise de dados e novas pessoas, novos analistas saírem daqui e ou alavancarem suas carreiras. Beleza? Então, seja todos bem-vindos, seja você que está iniciando faculdade, seja você que já sai finalizando, seja você profissional já de dados, que queira migrar para a parte de análise de dados, seja você um analista de dados sênior, será muito bem-vindo aqui até para contribuir e trocar experiências, né? Então, essa comunidade é para todo mundo. Se você está do zero, eu estou começando agora, eu consigo? Consegue, porque a gente vai começar aqui do zero. A gente vai começar ali do cliente falando para a gente e a gente vai montar o banco. Então, vocês vão conseguir acompanhar sim. Beleza? Então, era isso, pessoal. Ah, ainda tem a mentoria, né? E a mentoria, vai ter mentoria em grupo, mas também, futuramente, vai ter mentorias individuais. E quem estiver lá, vai ter esse acesso aí já, mais que exclusivo ali, com essa mentoria também, que futuramente eu posso abrir a mentoria individual. E era isso, pessoal. Agradeço vocês, aqui tem alguns contatos, fiquem à vontade. e estamos aí para contribuir. Abraço, pessoal. Até mais.